Oi, turminha do primeiro ano, bom dia. Sou a professora Jaqueline do Ensino Fundamental 1 e hoje nós estamos com a nossa aula de produção textual. Na aula passada nós fizemos a leitura do livro, né? A Raiá da Floresta Vem Cá e eu trouxe uma atividade diferente para vocês. Eu vou mostrar para vocês a trilha do saber. Então, vamos conhecer como é essa trilha e como nós vamos jogar, certo? Vamos lá! Na nossa trilha do saber tem as letras do alfabeto, tem os envelopes com as perguntas e tem o dado. A palavra saída e a palavra chegar. Todas as perguntas são relacionadas à nossa história. Vocês lembram que falavam da nossa história? Falavam com os animais, eles se reuniam para fazer o arraiar e cada animal ficou responsável por uma coisa, lembra? O castor ficou responsável pela fogueira, a galinha e a pata é responsável pela comida, o sabiá mestre dodô ficou responsável por ser o cantador, né? O pavão e a cabra chegaram para animar a festa, o macaco ficou responsável, queria soltar o que? O balão, mas os animais não deixaram porque balão é proibido. Então, esses foram os nossos personagens da nossa história, a organização do nosso arraiar. E aí nós vamos começar a jogar. Para poder brincar na fila da leitura, nós precisamos de duas pessoas. Tira para o outro, para ver quem começa. Pega o dado, a pessoa que ganhou, né? Para começar o jogo. Joga o dado. Caiu no número cinco. Vamos andar cinco casas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Parou em qual letrinha? Na letrinha E. Eu vou no envelope da letrinha E. Pega o envelope da letrinha E e tem uma perguntinha. Leia a lista de palavras. Então, eu vou ler para vocês. Pata, galinha, pavão, castor, macaque e sabiá. O ouro participante pega o dado. Joga o dado. Novamente, o número cinco. Então, ele vai começar daqui, né? A saída dele é daqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Também foi na letra A igual colé. Próximo, qual é? Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que letrinha é essa? Letrinha K. Vou no envelope K. Vamos ver a pergunta. Leia a palavra que tem menos letras. Então, aqui tem três palavras. Cabrita, pavão, galinha. Ele está pedindo para você ler a palavra que tem menos letras. Qual é a palavra que tem menos letras aqui? É a palavrinha pavão. Joga o dado novamente. Três. Aqui para o L. Um, dois, três. Letra H. Monte a palavra e diga quantas sílabas tem. Ele vai ter que contar a palavra. A palavrinha é o quê? Pata. Pasta tem quantas sílabas? Duas sílabas. Pata. Quatro. Um, dois, três, quatro. Letrinha O. Vamos ver o que é que tem na letrinha O. Diga a letra inicial da palavra Pata. A letra inicial da palavra Pata é o quê, crianças? Estou ouvindo daqui. Muito bem. É a letrinha P. Vamos ver quem que chega primeiro. O que chegar primeiro ganha a trilha. Um, dois, três. Que letra é essa? Letrinha R. Vamos lá na letrinha R. Quem seria o sanfoneiro do Arraia? É uma pergunta. Quem seria o sanfoneiro do Arraia? Era o caneiro. Muito bem. Um, na letrinha, que letrinha é essa? Letrinha S. Vamos pegar o envelope da letrinha S. Diga quantas sílabas tem a palavra macaco? Quantos pedacinhos? Então, vamos ver. Ma, vamos bater a mãozinha. Ma, ca, ca, ca. Então, tem três pedacinhos. Dois. Um, dois. Que letrinha é essa? Letrinha U. Vamos no envelope da letrinha U. Olha, letrinha U. Diga uma palavra iniciada com a primeira sílaba da palavra bicharada. Então, o que é uma outra palavra que começa com bi? Poderia ser bicho, bicicleta. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Chegada, minha gente. E aí, vocês gostaram da nossa trilha do saber? Tudo relacionado ao nosso livro. Que é o que tem como título Arraiar na Floresta do Encá. Essa foi a nossa atividade. E para encerrarmos a nossa tarefa de hoje, eu trouxe para vocês a correção do nosso ditado. Foram seis palavrinhas. A primeira gravura foi milho. Dois. Pipoca. Três. Bandeira. Quatro. Chapéu. Cinco. Sanfona. E sexta. Pescaria. Vocês passam agora a correção do nosso ditado. Lembra? E um beijo da tia Jaqueline. Cota. Tchau. Tchau. E aí E aí